Cheia de penas Cheia de penas E com mais penas Com mais penas Me levanto No meu peito Já me ficou No meu peito Este jeito O jeito De te querer Tanto Desespero Tenho por meu desespero Dentro de mim Dentro de mim O castigo Eu não te quero Eu digo que não Te quero E de noite De noite De noite Sonho contigo Se considero Que um dia Que um dia Ainda morrer No desespero Que tenho de ter No desespero Estendo o meu saio Estendo o meu saio No desespero Estendo o meu saio Que me deixo Me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse Por uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria Que alegria Por uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria Que alegria Me deixaria Matar Se eu soubesse E com mais penas, cheia de penas me veito E com mais penas, com mais penas me levanto O meu peito, jamais ficou o meu peito Este já é tu, já é tu de um tecretar Elite, agora nós temos mais dedos, nós não fizemos mais, por isso já Eu não sei se que você vai imaginar. Você está indo para melhorar. Essa ça foi uma ótima. Nós nós temos... Você está falando de estação. Estamos aqui. De Ayr De Arsof Eu... De Arsof Até? Até para Netania, por volta. Estou vendo... Quantas horas? Estou a hora. Estou em 40 horas. e o próximo dia e o próximo dia e o próximo dia e agora vamos ver se o próximo dia e o próximo dia